Boa tarde, boa noite e bom dia a você que talvez esteja aí conectado assistindo não em tempo real a essa transmissão, mas que vai assistir durante as próximas semanas, os próximos meses a nossa conversa, a Rede CT, a Rede Internacional de Pesquisadores sobre Povos Originários e Comunidades Tradicionais, dá boas-vindas a você que está aqui conosco para mais uma atividade planejada dentro do nosso segundo congresso científico internacional. É um prazer discutir com você temas ligados a questões que envolvem aspectos históricos, políticos e também que englobam as necessidades dos povos originários e das comunidades tradicionais em vários cantos do mundo. Nessa tarde nós vamos ter uma conversa muito interessante com diversos colegas, pesquisadores e colegas que estão em diversas lidas diferentes com a relação que é construída com as comunidades tradicionais. Nesse ano nós vamos ter uma participação bem eclética, né? Nós temos colegas de Moçambique, temos colegas de Guiné-Bissau e temos colegas de São Tomé e Príncipe para discutir conosco aqui um pouquinho em torno da nossa temática central da mesa. A mesa é intitulada Do Passado ao Presente, Narrativas da África que queremos para o amanhã. é uma temática que tende a justamente gerar pensamentos sobre o que nós queremos para o futuro. E aí a ideia mesmo das narrativas, porque efetivamente nós trabalhamos muito com a comunicação e trabalhamos também com a constituição de espaços políticos sociais, enfrentamos aí diversas narrativas, diversas construções discursivas diferentes sobre o que deveria ser o certo ou o que não deveria ser o certo. Então, aqui na Rede CT, nós nos preocupamos muito com a discussão e com a construção dessas narrativas e gostamos de ouvir os atores que estão envolvidos nos processos. Daí porque nós convidamos os nossos colegas de África para discutir conosco aqui sobre as visões que eles mesmos têm sobre o futuro dos seus países e do próprio continente africano. Para que nós, brasileiros, possamos aprender e entender como construir pontes de colaboração, como construir redes que possam reafirmar o compromisso que nós temos como uma nação irmã dos vários países que compõem África e que, de uma forma muito presente, fazem parte também da composição do povo brasileiro. Então, nós nos sentimos muito felizes de ter aí cinco colegas. Nós vamos conversar hoje com o nosso colega, que é jornalista, o Jesse Mussi Cassinda, de Moçambique. Logo depois, nós vamos ouvir também o professor Elísio Macamo, que é professor catedrático e é também de Moçambique. Logo após os dois colegas de Moçambique, nós vamos ouvir o nosso companheiro aqui, que está no Brasil, mas é de Guiné-Bissau, o Justino Cordélio Mendes, que vai destacar um pouco sobre a vivência e as expectativas da discussão que ele faz sobre a pesquisa de comunidades tradicionais. E vamos fechar essa conversa com dois colegas de São Tomé e Príncipe. O primeiro é o Vilmi Pires, que é administrador e que está também fazendo uma formação aqui em âmbito de mestrado, aqui conosco na Universidade Federal do Tocantins. E o Alto Nascimento Trindade, que é também da área de administração pública e teve uma formação também muito interessante lá na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Então, ele vai falar um pouquinho também sobre essas construções aí de percepções. Então, nossa tarde, ela vai ser muito rica, com muitas possibilidades. E desde já, nós convidamos você que está nos acompanhando a participar. Você pode fazer isso por meio de perguntas, deixe sua pergunta no chat, no momento das nossas discussões, elas vão ser recuperadas e nós vamos ter o prazer de partilhar com os nossos apresentadores. Lembramos também que é importante que você dê o likezinho lá no canal da UFT, para que você possa acompanhar esse vídeo e ele possa ser divulgado também entre outros participantes. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa roda de conversa, as nossas reflexões e os nossos questionamentos. Nós queremos provocar uma reflexão sobre diversas das temáticas que foram tratadas nesses três dias aí de congresso da Rede CT. Nós vamos começar ouvindo o colega Gessimus Cacinda, que é filósofo, jornalista e ativista cultural, com mais de dez anos de experiência em Moçambique. Ele venceu o Prêmio Qualidade, que é atribuído pela Rádio Moçambique aos jornalistas que se destacam no país na categoria de melhor crônica em 2013, melhor reportagem temática em 2014. Ele tem experiência com movimentos cívicos do seu país, esteve envolvido em várias campanhas públicas em prol da liberdade de expressão em empresa, é professor, publicou artigos, crônicas, ensaios e histórias em antologias literárias e filosóficas, e tem, desde 2020, pensado a África com mais intensidade. Quando ele publicou o seu livro Pensar África, um livro com entrevistas a intelectuais africanos sobre como lidar com a pandemia da Covid-19. Ele hoje é diretor-geral da Editora Etale, que é uma editora muito focada nas narrativas africanas. E essa é uma experiência muito interessante, nós gostaríamos agora de passar a palavra para o Gessimus. Somos todos ouvidos à sua apresentação. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gelson, por esta introdução. Boa noite aos que estão deste lado e boa tarde aos que estão aí no Brasil. Boa noite também ao professor Elísio Macamo, que faz questão de estar sempre num fuso horário próximo ao de Maputo. Então, é um prazer para mim estar aqui, para falar nesta mesa, uma mesa que tem como tema do passado ao presente e narrativas da África que queremos. E eu, pessoalmente, achei que seria interessante apresentar as minhas ideias e reflexões baseadas na minha própria experiência. Nasci aqui, cresci, fui educado aqui, fui convivendo com várias situações que me permitiram ter que estar em situação de diálogo entre diversos tipos de conhecimento e diversos tipos de narrativa. Por exemplo, quando mais novo fui à escola primária, mas também fui aos ritos de iniciação. E o que eu aprendi, por exemplo, nos ritos de iniciação, era outra coisa, o que aprendi na escola era outra coisa. O que aprendi em casa era outra coisa e o que aprendi na escola era outra coisa. E foram poucos os momentos em que essas aprendizagens, elas cruzaram. Foram poucos os momentos em que, por exemplo, a escola se interessava com aquilo que eu aprendi em casa ou em casa havia muito interesse com aquilo que aprendia dentro da escola. Então, acabaram-se desenhando, digamos, dois mundos ou duas formas de olhar para o mundo que, de certa forma, conduziram o meu próprio crescimento. E estas duas formas de olhar o mundo tenho encontrado sempre e lidado com elas em vários contextos de nossa convivência aqui em Moçambique. Na minha experiência como jornalista, tive a oportunidade de cobrir e desenvolver várias reportagens temáticas, por exemplo, em volta dos chamados megaprojetos ou grandes projetos. Estou a falar de projetos, por exemplo, de extração mineira, estou a falar de projetos de agricultura e também tive a oportunidade de cobrir e escrever várias reportagens sobre o novo projeto de gás, que está agora em desenvolvimento na região norte do país. E um aspecto interessante que sempre encontrei é que o conhecimento das comunidades locais ou aquele conhecimento que as pessoas já traziam e que trazem de anos, por exemplo, sobre técnicas de produção agrícola, sobre técnicas de extração mineira, é um conhecimento que, à partida, é olhado como retardado. Então, o que acontece? As políticas públicas, quando são desenhadas, implementadas, elas são desenhadas com a visão de que a vinda de um projeto, por exemplo, de agricultura numa determinada região, significa o abandono de todas aquelas práticas que são vistas como tradicionais, que são vistas como rudimentares de produção agrícola. E porque estas práticas estão ligadas também às próprias comunidades, uma das soluções inevitáveis acaba sendo retirar estas comunidades do espaço em que elas estão e daquilo que são as suas fontes de sobrevivência, afastá-las para dar oportunidade para que novo conhecimento apareça. Ou seja, dificilmente existem espaços para que haja um diálogo entre um conhecimento que é visto como moderno, um conhecimento que é visto como científico, vou colocar em traspas científico, um conhecimento que é visto como científico, com aquele conhecimento que já foi produzido pelas comunidades, porque as comunidades, elas sempre lidaram com mudanças climáticas, elas sempre produziram a terra, elas sempre extraíram recursos mineiros, significa que elas têm algum conhecimento para lidar com estas temáticas, mas que quando aparecem novas iniciativas, o seu conhecimento é desvalorizado. Consegui também acompanhar processos como no ano passado, com a implementação da Covid-19. Eu estava a fazer uma documentação sobre os efeitos do ciclone DAI na região centro e acabei também fazendo uma reportagem sobre a Covid-19 em que as pessoas diziam claramente que, olha, apareceu uma doença, mas como sempre, quando aparecem as doenças ou quando há fenômenos novos, o governo ou as autoridades vêm aqui para nos explicar o que é que nós devemos fazer. Então, isto, esta concepção, ou este modelo de lidar com os conhecimentos locais, criou uma situação em que as pessoas estão sempre à espera de orientações sobre o que é que devem fazer. Ou seja, já nos auto-excluímos deste processo de diálogo, já nos auto-excluímos de qualquer debate para lidar com qualquer fenômeno novo e ficamos na situação de ter que esperar orientações sobre o que é que devemos fazer. Por exemplo, na Covid, esperamos o discurso do presidente, esperamos o ministério para nos orientar o que é que devemos fazer. Então, isto cria esta situação em que as pessoas, elas não estão, elas não têm oportunidade para participar, não têm oportunidade para pensar, não têm oportunidade para desenvolver seu próprio pensamento e entrar neste debate todo. E eu acho que é em parte em volta desta concepção, desta forma de olhar para as experiências locais, principalmente para olhar para o nosso conhecimento ou o conhecimento produzido dentro de África, que nós, eu e um grupo de amigos, começamos a desenvolver a ideia de criar a Itale Publishing, que seria uma editora que ia focar-se, por um lado, na edição de livros por autores africanos, por outro lado, também na tradução de livros de autores africanos para que os livros estejam disponíveis dentro do próprio continente. Porque boa parte dos livros de autores africanos, eles não estão disponíveis dentro do próprio continente africano. e há uma provocação que Kwame Apia colocou, por exemplo, num dos ensaios do livro Na Casa do Meu Pai, que perguntava para que os autores africanos escrevem. Se pretende escrever, por exemplo, para um público, para dizer que, olha, nós de África também temos isso, ou escrevem para que as suas ideias façam parte do diálogo, do debate, para a construção das próprias sociedades africanas. Então, nós achamos que uma das formas de contribuir era disponibilizando estes livros de autores africanos dentro de África para poderem fazer parte desse debate dentro do próprio continente africano, numa situação em que os livros de autores africanos circulam mais fora do continente do que dentro do próprio continente. E, fazendo isso, nós sentimos estar a mudar, não é? a mudar ou a tentar alterar esta narrativa estereotipada, por exemplo, de não existência de conhecimento africano, de não contribuição de autores africanos, de achar, por exemplo, que o conhecimento que é válido é aquele conhecimento que tem que vir. Aliás, muitas vezes, nós, quando nos referimos, por exemplo, ao conhecimento ocidental, principalmente europeu e norte-americano, nos referimos como conhecimento moderno, não é? Mais evoluído. E, quando nos referimos ao conhecimento africano, nos referimos como conhecimento tradicional e a forma como olhamos o conceito tradicional para nós não é tradicional como algo que faz parte da tradição ou que tem muitos anos de desenvolvimento. Olhamos tradicional como sinônimo de rudimentar, como sinônimo de ultrapassado. e estas concepções todas, elas vão influenciando também o próprio processo de definição de políticas públicas, não é? Em que são políticas públicas que são totalmente marginais às próprias pessoas. Então, diríamos que nós crescemos e somos educados a olhar para duas formas de conhecimento e vivemos numa sociedade política que também desenha duas formas de conhecimento e que estas formas de conhecimento, elas não conseguem dialogar entre si. Então, a nossa expectativa ou o nosso, o trabalho que nós desenvolvemos na Itale Publishing visa também tentar contribuir em volta destes paradoxos todos que foram sendo construídos. Estabelecer pontes entre os africanos. Nesta questão, por exemplo, das pontes, a partir do momento que nós traduzimos autores africanos e disponibilizamos dentro do continente, realizamos, por exemplo, lives, debates entre autores africanos de diversos países, nós permitimos com que estes autores sejam conhecidos, a sua produção intelectual também seja conhecida e evitemos cair, por exemplo, num debate que aconteceu recentemente quando Abdurrazaq Gurna, por exemplo, ganhou o prêmio Nobel da Literatura, o debate não foi em função do que sua obra vale, do que sua obra representa, um debate crítico em volta da sua escrita, foi um debate mais desenvolvido em volta da sua nacionalidade, não é? Porque saiu da Tanzania, então não é tanzaniano, então levantou-se um debate em volta do bilhete de identidade e não um debate em volta da própria produção literária e dos significados, todos eles que giram em volta deste processo de premiações. então, diria que, para poder contribuir neste debate e terminar a minha intervenção, diria que as narrativas africanas que nós queremos é sair de um passado em que somos inexistentes na cultura universal, assim como na cultura oficial, sublinha esta questão de cultura oficial, por quê? Porque a nossa cultura oficial aqui, ela tem que ser necessariamente com uma visão eurocêntrica dos fatos. É por isso que nós acreditamos mais, por exemplo, que uma justiça estrangeira é capaz de resolver problemas que nós não conseguimos resolver. Então, é sair desta ideia de exclusão ou de inexistência numa contribuição na cultura universal e oficial para uma África cujos seus saberes, cuja sua própria experiência de lidar com os diversos fenômenos sociais é tomada em conta. E quando eu falo de saberes africanos, não falo de saberes africanos que, por exemplo, saberes que conseguem se integrar numa cultura de conhecimento dominante. Não. Falo de saberes africanos que entram numa situação de diálogo com vários saberes e várias narrativas. Então, eu acho que é esta África que nós queremos, é esta África para a qual nós queremos contribuir e acho que é esta África que defendo, por um lado, pelo trabalho que venho fazendo dentro da Itália Publishing, mas também que gostaria de, por exemplo, defender nesta conferência e nesta apresentação. E muito obrigado. Obrigado, Jesse Moussi, pelas suas palavras. Eu acho que você levantou diversas questões aqui e, com certeza, o nosso debate vai ficar bem recheado de possibilidades. Eu mesmo separei várias questões aqui para partilhar depois das apresentações, mas, sem mais delongas, eu vou passar a palavra agora para o professor Elísio Macambo, que é professor catedrático de Sociologia e Estudos Africanos na Universidade de Basileia, na Suíça. Ele é moçambicano, formou-se em Moçambique, em Inglaterra e na Alemanha, e fez doutorado e depois o concurso de agregação para a área de Sociologia Geral e Sociologia do Desenvolvimento. O currículo é bem extenso, separei alguns aspectos aqui. Ele foi bolsista pós-doutoral da Fundação de Tecnologia em Portugal, esteve ligado ao Instituto de Estudos Avançados de Berlim e a vários outros departamentos e universidades. Hoje, ele é diretor, foi diretor do Centro de Estudos Africanos da Basileia entre 2011 e 2019, é membro do Conselho do Instituto Internacional de Estudos Africanos em Londres, co-editor da Revista de Estudos Sociológicos com Foco na África e várias outras instituições de renome na União Europeia. Atualmente, ele dirige o programa de doutoramento do Centro de Estudos Africanos na Universidade de Basileia. e, assim como os demais colegas, ele vai nos ajudar a compreender algumas das questões e, já de saída, eu agradeço muitíssimo, Elísio, por você ter aceitado participar do nosso evento aqui na Universidade Federal do Tocantins. Seja muito bem-vindo. Pena que nós não conseguimos ainda receber os colegas de forma presencial, mas, nesse momento, é um espaço para partilharmos um presencial remoto, como nós estamos falando agora aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Acho que seu som está desligado. Vamos ligar aqui. Ah, agora sim. Então, muito obrigado pela amabilidade, muito obrigado pelo convite para participar neste evento que eu acho que é um evento muito importante e espero poder contribuir a alguma coisa útil para a discussão que a gente quer ter aqui. Na verdade, chamou a minha atenção o nome, o nome da rede, não é? Povos originários e comunidades tradicionais. Eu achei o conceito interessante, mas também desafiante. Achei o conceito interessante porque, por um lado, ele descreve uma identidade, tanto povos originários e comunidades tradicionais, mas, por outro lado, ele descreve também uma relação, e uma relação que pode ser vista como sendo colonial. Alguém é membro de uma comunidade tradicional, alguém é membro de um povo originário, em relação a uma história particular. Tanto logo, a apropriação desta terminologia é, ao mesmo tempo, um ato político. A gente pode dizer que é um ato de resistência, de certo ponto, mas também de inscrição num registro particular. Agora, achei o conceito também desafiante porque ele invoca a questão de saber de que lugar é que nós falamos. Se este lugar que identificamos como sendo originário e tradicional, se este lugar confere força, se ele confere timbre à nossa voz. Então, eu não tenho uma tese muito específica a defender naquilo que eu vou dizer hoje. Eu prefiro refletir sobre o tema que nos propuseram, problematizando talvez o título que esta mesa redonda tem. Tanto do passado ao presente, narrativas da África que queremos para o amanhã. daí eu pergunto num primeiro momento se faz sentido olhar do passado para o presente. Porque em África há uma discussão muito interessante que foi iniciada com um linguista do Ruanda, Alexis Kagami, mas sobretudo com um teólogo queniano, o John Beatty. foi iniciado e o John Beatty alimentou essa discussão que é sobre a concepção do tempo. Como nós sabemos, a noção dominante do tempo é uma noção linear e essa concepção, essa noção linear do tempo remete-nos a uma concepção teleológica da história. Portanto, que vê a humanidade em marcha rumo ao fim da história, digamos assim. Então, em nome dessa concepção linear, nós tivemos o projeto iluminista e esse projeto veio acompanhado da sua modernidade perversa, como o Walter Mignolo diria, tanto o colonialismo, a escravatura e tudo que fez de nós povos originários de comunidades tradicionais no sentido negativo. Tanto, tudo que foi feito em nome do progresso e que, por causa disso, tudo que justificava inclusivamente a prática de atrocidades contra esses povos originários e essas comunidades tradicionais. Então, os povos originários e as comunidades tradicionais existem também em função de um truco epistemológico iluminista ou da modernidade que consistiu na concepção do futuro como um projeto social. Então, dá-se um certo sentido em que povos originários e comunidades tradicionais seriam uma categoria residual dessa concepção temporal. Portanto, são aqueles que precisam de ser trazidos à modernidade, são aqueles que precisam da mão do civilizado para caminharem junto ao fim da história. Então, John Beatty, esse teólogo keniano que referia abogado, ele dizia que a concepção africana do tempo não é linear, é uma concepção cíclica e que, portanto, não coloca nenhuma ênfase, na verdade, até nem tem ideia do futuro. Ela só está preocupada com o presente, com o passado imediato e com o passado distante. isso foi uma ideia que foi discutida de forma muito controversa nos meios intelectuais africanos, porque parecia que o Bites estivesse a dizer a confirmar tanto a ideia negativa que os europeus tinham dos africanos, de que nós só pensamos no presente e não pensamos no futuro. Mas, pronto, a temporalidade nesse sentido ela não é função de uma visão histórica teleológica, a temporalidade, essa temporalidade cíclica é função de uma visão que está muito preocupada com a acomodação daquilo que a gente não pode controlar. Portanto, é uma espécie de socialização que destaca a necessidade de renovação da comunidade. uma vez falei sobre este assunto numa conferência sobre o futuro em África e durante essa minha fala argumentei a favor da ideia segundo a qual esta concepção sobre a qual o John Bitty fala, portanto, essa concepção do tempo, que ela representaria a capacidade africana de acomodação daquilo que é contingente. Então, nesse sentido, parece-me algo problemático, nós queremos fazer o percurso do passado para o presente, porque isso até certo ponto corresponderia à concepção iluminista e moderna do tempo. É como se nós quiséssemos marcar o passo com aqueles que não só nos recusaram a história, como também nos condenaram ao papel de mimetismo que nos tem sempre caracterizado. Houve um tempo em que se falava no continente africano da necessidade do retorno às raízes. Portanto, o que eu estou a apresentar aqui não é uma ideia completamente nova. Por exemplo, Amílcar Cabral, ele participou nesse debate e ele dizia que, bom, de facto, essa necessidade do retorno às raízes é necessária, mas não é o povo africano que deve fazer esse retorno às raízes, porque o povo africano nunca saiu das suas raízes, mas sim os intelectuais que foram obrigados a abandonar a sua própria história. Agora, este olhar para o passado sobre o qual eu estou a insistir agora, não é necessariamente um olhar essencialmente africano. Por exemplo, tem aí um filósofo de há vários séculos, um filósofo da Dinamarca, Soren Kierkegaard, que dizia que nós, as pessoas, nós vivemos a vida virados para o futuro, mas se nós quisermos entender a vida, temos que nos virar para o passado. E eu penso que esse é o mesmo desafio que a África enfrenta hoje. O olhar para o futuro remete-nos, a meu ver, para narrativas que naturalizam o mundo. E ele não nos permite ver, por exemplo, que este mundo é colonial, o mundo em que nós vivemos é um mundo colonial, e que por isso o nosso percurso para o futuro terá que ser informado pelos, deixem-me dizer a coisa assim mesmo, pelos locais do crime que fizeram de nós o que nós somos. Então, a visão linear e por isso teleológica do tempo que é dominante na nossa abordagem da vida, do modo geral, constitui para mim uma negação da história. Portanto, não se trata exatamente de romantizar o passado, como, por exemplo, por vezes a gente faz quando fala sem pouco cuidado analítico da ancestralidade. Mas trata-se sim do reconhecimento de algo que me parece sublime, nomeadamente que este mundo fez de nós, fez dos africanos, fez dos povos originários, fez das comunidades tradicionais a consciência da história. E eu estou aqui a pegar numa ideia genial do filósofo existencialista francês, Jean-Paul Sade, que ao analisar a obra da negritude chegou à conclusão de que, de facto, se tratava da tomada de consciência da história de si própria. Então, sendo assim, o desafio para mim nesta questão da procura de narrativas para o futuro é nós ganharmos consciência disso, portanto, nós, os africanos, ganhamos consciência desse papel que a história nos preservou e nós procuramos saber como podemos realmente ser os portadores de uma nova ideia do mundo. Então, para terminar, gostaria de tornar mais precisa a ideia que eu estou a tentar transmitir aqui é essencialmente a ideia de que as narrativas da África que nós queremos para o amanhã, elas precisam de ser aquelas que nos permitem falar a partir de nós mesmos. e para tal nós temos que fazer o caminho inverso, não é o caminho do passado para o futuro, é o caminho do presente, não é o caminho do passado para o presente, é o caminho do presente para o passado. Isto é, nós temos que regressar ao passado e uma vez lá, nós temos que refletir sobre o momento exato em que os outros abandonaram os valores que eles proclamaram como sendo seus. Então, nós vivemos num mundo que é informado por um sistema de valores que se arroga o direito de ser universal, mas ao mesmo tempo nós constatamos que quem proclama esses valores tradicionais se constituiu como aquilo que ele é hoje, principalmente através da violação desses próprios valores. Porque se nós pegarmos seriamente nas ideias, nos elementos que são constitutivos do cânone de valores do iluminismo e da modernidade, não conseguimos conciliar isso com, por exemplo, as práticas coloniais, não conseguimos conciliar isso aí com as práticas do comércio de escravo, não conseguimos conciliar isso com as atrocidades que foram cometidas em nome do progresso, da luta pelo progresso. Então, o objetivo para mim nesta procura de narrativas para o amanhã é essencialmente de nós nos reinventarmos, não necessariamente como povos originários e como comunidades tradicionais, mas sim como uma espécie de bandeira, como uma espécie de estandarte do universalismo que o projeto iluminista essencialmente traiu. Então, o desafio para dizer isto de forma mais lapidada ainda, o desafio é de nós encontrarmos narrativas para o amanhã que nos permitam sermos melhores europeus do que os próprios europeus. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, professor Elísio, por suas palavras. Também anotei muita coisa aqui, eu acho que você deixou claro aí diversas possibilidades e questionamentos importantes que nos fazem repensar a própria característica das construções sociais que nós estamos aí tentando fazer em torno da rede CT. Então, eu gostei dos questionamentos e eu penso que vai dar um bom caminho também de discussão aí. Obrigado por suas palavras. Nós vamos passar agora a palavra para o colega Justino Cornélio Mendes, que é natural da Guiné-Bissau. Justino, ele está há algum tempo no Brasil, ele veio cursar Engenharia Civil aqui na Universidade Federal do Tocantins, logo depois ele conseguiu ser aprovado no mestrado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Profinite e ele tem pesquisado justamente como é que as tecnologias podem auxiliar o país dele aqui na Bissau a superar certas problemáticas sociais. Então, o Justino vai partilhar um pouco das discussões que ele tem vivenciado e da visão dele sobre qual a África do amanhã que ele quer construir. Então, boa tarde, Justino, seja muito bem-vindo. Está um pouquinho baixo, você pode se aproximar mais aí do som. Agora melhorou? Melhorou, sim. Fique à vontade. Você quer que eu partilhe seu slide? Já saiu aí? Bom, boa tarde. Eu vou agradecer os envolvidos na organização desse progresso, especialmente o professor Gilson, assim como também os meus companheiros africanos que compõem essa mesa. eu vou falar de Guiné-Bissau e vou relacionar alguns dados também com a África. A relação de Guiné-Bissau, para quem não sabe, Guiné-Bissau foi colonizado pelo Portugal e independente em 1974. Depois dali em 1974 começou o domínio do unifaturalismo até 1994. Dali aconteceu as primeiras eleições onde participaram vários partidos. Nessa data até hoje já teve seis eleições presidenciais e seis legislativas. Para quem não sabe também, Guiné-Bissau para escolher o presidente da república é um voto direto, enquanto legislativa para escolher o governo é através do partido, ou seja, com a ligação que tiver o maior número de deputados. para mostrar que também é um país democrático, mesmo com algumas falhas. Até hoje já foram liberalizados 29 partidos, mas apenas concorrem nas eleições de 21 partidos. Outros, talvez, desistência por mercar fraqueza. até hoje também já passaram 12 presidentes e 27 primeiros ministros, contando 48 anos, já de dependência, mas às vezes esses presidentes e primeiros ministros, questão de crise política, confunda, às vezes é necessário que a unidade internacional, ou seja, mesmo uma sociedade civil em fatores políticos, escolhem o presidente, ou seja, o primeiro-ministro para dirigir o país buraco naquela época de transição, para organizar a direção para que o país volte a caminhar. Então, Guilherme só também aderiu o CDO, nesse caso aqui a mesa é composta por três subregiões aqui, temos Moçambicanos que é sul da África e temos Santo Mês também que é África Central e nesse caso é de Nevisal que é a África Ocidental. Do norte ainda não tem aqui representação que é composta por Egito, Lívia, talvez as pessoas já imaginam onde fica situado e também África Ocidental. que não tem representado também que é composta por Sudão, Somália, etc. Essas subregiões definidas para definir estratégias de desenvolvimento, apoiar os outros, muitas das vezes quando acontece uma crise no país essa subregião acaba analisando a situação até o ponto dependendo da situação dando sanções aos autores da crise e várias vezes União Africana ou seja União Europeia nações Unidas para tomar a decisão na relação à crise acaba às vezes tomando a resolução do problema em base da decisão do CDO que é da subregião. Isso hoje tem evitado várias crises do golpe de Estado porque às vezes a pessoa pensar no golpe de Estado é assim também qual é a decisão que acontecerá da União Europeia dos Estados Unidos da União Africana do CDO deve atravar também várias crises. E falando aqui divisões de unidades tradicionais sofreram também algumas consequências depois que África foi ocupada pelos europeus até o momento como a comunidade percebeu que pode ter conflito entre eles o que resolveram fazer em 1984 a conferência de Berlim onde os colonizadores decidiram para dividir o continente conforme a ocupação militarmente e aí o povo a comunidade tradicional vai ver todas as medidas e hoje se verifica às vezes o povo ou seja uma comunidade dividida em dois países diferentes. Na Guiné-Bissai existe 27 etnias e as suas línguas próprias cada um tem o seu jeito de viver mas hoje elas estão fraquecendo esses modos de viver de vir o crescimento da presença do Estado nesses locais por exemplo chamando algumas estruturas que está fraquecendo bastante sim temos coisas que realmente a comunidade tradicional deve aproveitar deve deixar também o outro do lado mas já alguns que ajudam por exemplo aqui temos o reglo que é um reglo na Guiné antigamente a pessoa como se fosse um juízo da comunidade hoje vai não se verifica que fazia justiça e agora é o Estado já entrar na presença de todo o tempo todo nacional é muito fraco agora essas estruturas das comunidades tanto como também e outras culturas que as comunidades faziam estar praticamente cada vez mais perdendo a força já vemos as culturas tradicionais eram muito fortes na África em Rio de Janeiro acho que também na África hoje está perdendo muita força porque está usando o modelo ocidental muitas das vezes não há estrutura para fazer contínio esse modelo funciona mas a comunidade tradicionais muitas das vezes também recebe apoio do governo assim como as instituições privadas às vezes perdas de bens por exemplo quando começa a chuva as provadas de algumas casas muitas vezes instituições públicas privadas dão apoio a esses familiares alimentação alômbro e etc produção agrícola que a gente é nevissal quase produção agrícola consumir aproximadamente 60% do pico nacional e também serve ter apoio do governo dá-me as máquinas um pouco moderno mesmo com fraqueza ainda por enquanto não é suficiente incentivo também de educação de principalmente sexo feminino que é a questão de ajudar a trabalhar em casa ficar mais perto da mãe muitas vezes houve aquela desistência do ensino e atualmente o governo está incentivando dando suporte para alimentação para essas famílias do sexo feminino para poder continuar no estudo e nos últimos anos as cidades cresceram bastante e também a preservação do meio ambiente que eu quero estar falando hoje as comunidades que moram no interior não só a comunidade para desmatamento mas mesmo os empresários que moram nas cidades mandam os indivíduos aí mas com a colaboração das comunidades tradicionais que habitam no lugar o governo incentivando a divulgação de informações a respeito da apresentação do meio ambiente incentivando de alguma forma às vezes fazendo extraadas e também a resolução de conflitos essas comunidades tem momentos que acontecem conflitos disputas de território como eu falei anteriormente na época da colonização ou daquela divisão depois de saída dos europeus a disputa dos territórios que ele pertencia e lutava para pegar de volta em relação à economia do país depois daquela independência era o governo que importava exportava quase tudo e depois no período de 1987 teve liberação da economia e esse projeto foi imediatamente incentivado pelo programa de ajustamento estrutural do Banco Mundial que começaram a crescer o setor privado ajudar no crescimento do país a cultura familiar é uma questão muito forte em que as famílias unem e produzem bastante caju mas bastante dificuldade por parte dos agricultores falta de política dos governantes de apoio e Guiné-Bissau também só a agricultura contribuiu 56% da economia nacional e a indústria 13% e quantos serviços contribuições aproximadamente 21% do seu público como eu falei anteriormente que a Guiné-Bissau é grave produtor de caju a nível mundial e por falta de apoio a essa comunidade e quase o país exporta 90% de castanha com casca ou seja bruto e faz com que o país perde tanto de agricultores porque não conseguem processar castanhos que não dá mais valor para o agricultor e perde de gerar emprego e tanta renda também para comigo a pesca a pesca na Guiné-Bissau gera grande receita para o país a Guiné-Bissau consegue exportar também peixe o problema é a questão industrial que é suficiente para fazer com que o país avance muito no desenvolvimento precisa ir ao governo apoiar esse processo de civilização e a Guiné-Bissau também é rico em bauxite pós-parto que atualmente está sendo explorado e para explorar isso às vezes tem que evacuar as comunidades para viver no local mas o apoio é muito pequeno muitas vezes essas pessoas foram evacuadas por outro lado acabam reclamando vários meses questionando sobre o apoio ficam sem habitações adequadas o turismo também para a Guiné é bastante procurado quase os parques nacionais cobrem 23,7% do território nacional mostrar aqui porque eu estou mostrando esses dados porque a gente quer saber amanhã como será a Guiné-Bissau então a gente tem que ver os dados passados por exemplo para poder ver a perspectiva do crescimento pelos dados aqui no gráfico que foi em 2020 de 2010 a 2020 houve crescimento bastante média de cada ano 1,5% e também a taxa de crescimento é no ano mesmo do país também cresce sucessivamente houve uma queda desde 2018 2019 e 2020 a questão de covid houve a queda do crescimento exportações lá vemos que Guiné-Bissau exporta mais produtos agrícolas principalmente para a Europa e importa mais produtos industriais avaliados em milhões de franco e centriado o desemprego também nos últimos 2014 a 2020 2019 houve queda desde 2020 cresceu devido covid a inflação também era moderada mas subiu de 2020 para 2021 agora no ano corrente a produção industrial estava também em crescimento de 2018 2019 2020 houve queda quase 19% e 2020 começou a voltar a recuperar eu vou apresentar os dados aqui relacionados também à África onde está inserida o que queremos saber a perspectiva do desenvolvimento do continente só em 2020 para cá o crescimento da África triplicou comparado aqui nos três continentes Ásia cresce em média 7,2% enquanto a África é 4 3,6% e a América latina nesse caso é 2,8% quando se liga na África realmente é um continente que está crescendo bastante com muita dificuldade o segundo continente mais popular perdendo apenas por Ásia com 1,2 bilhão isso gera onde hábitos de governança para se empurrar isso aí o desemprego está muito alto 66% mas há de que nesse caso trabalham para sustentar a família mesmo é de cultura familiar muitas vezes aparece o trabalho informado que não é contabilizado também a escala desigualidade é muito alta sabendo que as comunidades africanas ajudam às vezes estudantes que estão aqui às vezes escoltar com o clínio e etc e sempre a família mas saiu aqui em cima da Ásia em termos desigualidade com 41 pontos e a Ásia 35 pontos em termos de exportações de 2000 a 2016 a África conseguiu exportar 51% e importar 46% já é um sinal significa que exporta mais e geralmente as exportações são produtos radicais indústrias mais as pessoas importam e também as opções das políticas para o melhoramento e o crescimento esses pontos de governança que eu falei anteriormente incentivar liberar os créditos dos produtores e isso pode levar a que o continente cresça mais é a educação também dos últimos 20 anos mesmo com dificuldades o número das pessoas que têm acesso ao ensino cresceram rapidamente tanto no ensino básico a superior mas ainda a gente tem que melhorar bastante ter a formação dos professores hoje existem vários estudantes no exterior no Brasil China e por aí preparar e depois voltar para Guiné eu acho também para África e Gerard e concluir o que estamos aprendendo aqui elevado para o nosso país e hoje também já existem várias universidades antigamente muitos até os FIIs e o Brunão antes era mandar no exterior para estudar atualmente existe faculdade no continente que não é suficiente mas ajuda a gastar e aquele recursos financeiros que era mandado para sustentar esses estudantes agora fica no continente ajuda a crescer também o que é uma tabela aqui que mostra que tem alguns países africanos que o Guiné só comentaram aqui que disponibiliza de 20% a 30% do tipo para a educação nesse caso nesse caso do Guiné de Saltar com classe entre 15% a 20% do tipo destinado destinado à educação e alguns países bem situados excluídos mais de 30% caso de Cabo Verde África do Sul e o moço de que também está aqui em termos de saúde houve crescimento também saneamento básico que era um problema gravíssimo na época as taxas de utilidade infantil 25 anos atrás era muito elevado mas hoje o veneramento em termos de prevenção e tratamento da malária e de outras doenças os profissionais de saúde também da área também me recordo 25 anos atrás era um problema sério em termos de oportunidade infantil hoje como serve mesmo os balanços e mais consideram que a redução elevada a tecnologia se ingressão também ter essa visão de tecnologia mas é muito fraco por enquanto as tecnologias atualmente usam no campo da educação da agricultura e saúde também governasse mas o governo tem muito a fazer é isso futuramente como eu sendo engenheiro civil preparado ainda aqui ter minha experiência programária preparando monumentos futuro voltar para o meu país e aquilo que eu primeiro aqui tentar contribuir para o desenvolvimento do país não só do engenheiro e civil mas assim como outras áreas Obrigado agradeço e vou esperar por enquanto os questionamentos Obrigado pela apresentação esse ambiente virtual a gente fazer tudo ao mesmo tempo às vezes nos deixa meio perdidos aqui então desculpem se vez por outra os slides ficaram um pouquinho fora do tempo Justino está aqui também perfeito vamos agora continuar a nossa roda de discussão o Justino apresentou uma série de questões que são interessantes também para fazer parte da nossa discussão agora vamos passar a palavra um minutinho pela ordem para o Vilmi só um instante o Vilmi Dias ele é graduado em administração pública pela Universidade Federal da integração da lusofonia afro-brasileira Unilab ele atualmente é mestrando aqui no programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia já escreveu um livro com o título O Seu Jeito Estranho de Amar na editora de Viseu e atua na administração do Ministério em discussões voltadas para o Ministério de Justiça administração pública e direitos humanos em São Tomé e Príncipe então vamos passar a palavra para o Vilmi também seja muito bem-vindo e obrigado por participar conosco desse momento Boa tarde a todos aos demais colegas boa tarde ao professor Gilson eu quero antes mais agradecer por ter feito o convite e agradecer por esse momento acredito que será um momento bem proveitoso que será um momento que a gente irá aperfeiçoar mais os conhecimentos e de certa forma também aprender também com os demais como já foi dito eu sou cingra-me administração pública pela administração da integração que é o NLAB e agora mestrando na UFT na Prof.NIT só ratificando uma coisa eu fui sim estagiário em São Tomé e Príncipe no Ministério da Justiça na área da administração pública lá em São Tomé e Príncipe e agora eu estou de novo no Brasil para fazer o mestrado a concernente ao tema do passado ao presente narrativas da África que irmos para o amanhã nós estamos agora no momento de pandemia pensar na África para o amanhã seria um pouco como se fosse uma interrogação retórica porque nós não sabemos como será o mundo amanhã nós não sabemos como será o mundo depois da pandemia então pensar na África para o amanhã não é que eu seja um pouco pessimista mas fica assim meio interrogado em pensar na África para o amanhã porque eu me pergunto como será o mundo ou como será a África ou como será o São Tomé e Príncipe no pós-pandemia a verdade é que muitos não sabem como será como será o mundo inteiro em caso em particular em São Tomé e Príncipe a verdade é que ninguém sabe como será depois da pandemia porque nós sabemos que o mundo agora vem enfrentando essa enorme pandemia que vem habitando muitas coisas habitando muitas regras e não sabem na verdade como é que será como é que será o mundo o mundo ou como é que será a São Tomé e Príncipe no pós-pandemia mas eu eu gostaria de dizer que há necessidade sim de criar mecanismos que combatam ou que possam combater a fuga de cérebro não só na África ou melhor não só em São Tomé e Príncipe como também na África no seu no seu no seu todo eu estive em São Tomé em 2018 depois de depois de formar fui de férias e eu deparei com muitas muitas situações que às vezes a gente a gente nos leva a pensar como é que será como é que será o país como é que será o nosso continente no pós amanhã ou futuramente e eu também tive uma leve impressão sobre isso sobre a questão por acaso da fuga de cérebro eu me eu me me perguntando eu fiquei perguntando nessa questão de combater no caso a fuga do cérebro não só em São Tomé e Príncipe mas no continente no seu todo como falou mesmo o nosso colega sobre a questão dos livros que são publicados e são muitas vezes publicados no exterior não são assim digamos muito muito valorizados no nosso continente em si de certa forma também em São Tomé e Príncipe e por isso muitos muitos optam por publicar os seus livros fora do continente fora de São Tomé e Príncipe no caso porque não é assim muito muito visível já parou para pensar alguém já parou para pensar que chegar em casa e dizer aos pais que ele pretende no caso investir na área da literatura porque pelo menos no caso em particular de São Tomé e Príncipe na minha família em si não é assim muito visível alguém chegar e dizer opa mãe eu quero investir na área da literatura eu me arrisco a dizer que se não for por exemplo um advogado se não for um engenheiro ou um doutor não que eu tenha algo contra certos profissionais mas chegar em casa a dizer aos seus pais que eu quero dedicar na literatura fica assim uma questão fica assim meio até me perdi mas fica assim meio estranho é que não vai ser muito muito visível não vai ter muita visibilidade porque os pais não vão certamente aceitar que os filhos sejam sejam escritores ou que façam e no caso investam na área da literatura muitos pais mesmo em São Paulo eles querem que os filhos sejam sejam doutores sejam sejam engenheiros médicos e por aí vai então pensando nessa questão aí da da literatura investir no ramo da literatura pode ser uma questão meio meio pertenente ou meio desafiadora no seio no seio no seio familiar o meu colega também falou sobre a questão de políticas políticas públicas se eu como formada administração pública eu vejo que sim torna-se irrelevante e de grande valia criar sim políticas públicas que possa não só não só inverter isso como também de certa forma a mudar 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 o cenário mudar o cenário o Mark Luther King ele sempre dizia a Eve o Trins eu também tenho um sonho que São Tomé e o Trins possa ser um país melhor e que possa sim oferecer um futuro resenho aos santomenses e digo mais citando o Nelson Mandela ele dizia que eu sonho com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que foram feitos para vê-los como irmãos eu vou mais em relação a isso eu sonho sim com o dia em que todos nós santomenses depois sim de passarmos um tempo fora fazendo seja licenciatura ou mestrado doutorado ou seja só licenciatura mas que nós possamos sim voltar para os nossos países nós possamos sim voltar e de certa forma contribuir para o desenvolvimento de Santo Meio Príncipe e no caso particular também nosso continente em si mas como eu disse antes a necessidade de criar mecanismos criar ferramentas que façam com que os alunos na pós-formação sejam bem bem recepcionados eu tive um exemplo em 2008 depois que eu voltei voltei da formação fiquei assim um pouco cabisbaixo devido a situação com que eu deparei no país há muitas coisas que sim precisam ser ultrapassadas há muitas coisas sim que precisam ser melhoradas há muitas coisas sim que a gente precisa arregaçar as margas e lutar sim para que a gente possa ter um país melhor futuramente mas é um trabalho que deve ser ao meu ver deve ser feito conjuntamente como disse o nosso professor Elísio Macano eu não tenho também nenhuma tese para corroborar com o que eu estou dizendo agora não foi feito um estudo prévio por mim estou dizendo sim numa visão minha como santumense como alguém também que formou fez graduação e está agora fazendo fazendo mestrado mas sim antes de criarmos mecanismos que possam se recepcionar da melhor forma os santumenses quando voltarem ao país eu foco muito na questão da fuga de cérebro porque eu lembro bem quando eu voltava de férias em 2018 os colegas me diziam mas vai voltar para santumense para quê o país está assim o país está isso não que seja uma uma crítica mas meio que os colegas diziam isso vai voltar para o país por quê vai voltar para o país sabendo que não tem isso que a educação da educação econômica está precária o colega justino mesmo realçou que são também pristas entre os países do nosso continente que investem menos de 20% na educação esse é um dado que eu até cinco anos atrás não sabia é um dado que eu não tinha conhecimento e de fato há muita coisa que precisa ser feita o meu professor naquela sede sempre dizia que os democratas que na sua campanha nas suas eleições investem na educação são sim aqueles que no caso a gente leva sim dar o nosso o nosso voto de confiança porque no caso como o colega mesmo apresentou na sua explanação que São também príncipe faz parte de um leque de países que investem menos de 20% na educação quando deveria ser o contrário deveria ser a área da educação deveria ser uma das áreas que deveriam no caso ser prioritárias como bem falou o Antônio Carlos saúde e educação são sem sombra de dúvidas as áreas prioritárias para cada governo ou seja o governo deveriam ter como base essas duas áreas que serão no caso a saúde e educação mas sim voltando a questão da fuga do cérebro eu vejo que muitos acabam não voltando para o país como alguém mesmo falou aí a questão do Amírica Cabal necessidade de retorno às raízes acho que quem falou foi o Jesse Mousse que falou nessa questão mas eu vejo que muitos não voltam para o país justamente por conta disso eles sabem que no caso do Brasil quando os colegas vêm para o Brasil já estão no caso são é como se tivesse que passar por um processo de adaptação então muitos ficam 5 anos 6 anos nesse processo de graduação outros que vão fazer o mestrado e doutorado então voltar para o país e enfrentar essa realidade torna-se um pouco complicada digo muitos porque muitos também voltam assim tem aquela vontade de voltar para o país de forma coletiva ajudar no desenvolvimento do país mas muitos optam por não ficar ou melhor por não voltar porque sabem que se voltar para o país vai se deparar com o estado em que o país está é como se tivesse que voltar no tempo meio que um retrocesso então nós temos que sim trabalhar muito essa questão de fuga de cérebros e de forma que o país possa possa sim conhecer dias a dias melhores e também irei deixar uma questão não sei se o Alton depois gostaria de complementar ele também que é de São Primeiro e Príncipe gostaria de complementar mais a minha fala e se eu quero para as gerações que virão depois da minha que país eu quero eu me pergunto e com a ajuda dos demais gostaria que a gente pudesse responder essa mesma pergunta que na minha visão na minha mente ainda funciona como uma interrogação retórica mas que país eu quero para as gerações que virão depois depois da minha Obrigado Vilmi pelo questionamento eu acho que esse é um questionamento que também cabe a vários lugares aqui do Brasil e aqui no estado Tocantins onde se encontra a Universidade Federal de Tocantins a gente pensa muito isso com os alunos que educação que formação que universidade e que profissional nós queremos efetivamente transformador da sociedade Bem sem invadir a conversa iniciada eu já vou passar a palavra agora para o colega Walton Trindade Walton Nascimento da Trindade ele é graduado em Administração Pública na Unilab também na Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira ele atuou em várias atividades e estágios voltados para relações públicas e assuntos internacionais foi bolsista no Programa de Acolhimento e Integração dos Estrangeiros entre 2018 e 2019 também na Proreitoria de Extensão Arte e Cultura Proex da Unilab em 2020 e tem desenvolvido aí ferramentas e projetos voltados para políticas públicas políticas sociais com ênfase na análise de indicadores estatísticos nos países da CPLP e também atua atualmente como representante geral da Associação São Tomense Vinculado ao Fórum de Estudantes Estrangeiros Qual a palavra sua seja bem-vindo e obrigado pelo aceite Muito obrigado pelo convite estão me escutando Bem quero em primeiro lugar saudar os dois professores na pessoa o professor Gilton o professor Jesse Mucci e o professor Elísio e também quero saudar os meus colegas Justino Real Medias e quero agradecer pelos convites também agradeço aos telespectadores que nos acompanham nessa mesa tão rica e necessária que nós precisamos deste momento que nós precisamos começar em África eu digo eu vou antes apresentar São Tomense e Príncipe falar um pouco de onde ele está bem São Tomense e Príncipe conhecido como República Democrática São Tomense é um país pequeno quando falo pequeno é muito pequeno mesmo em comparação com outros países da África São Tomense é muito pequeno somos mais de 200 mil habitantes esse é o idade de 2019 do Banco Mundial a área do país mil e um quilômetros apenas então é um país muito pequeno formado por duas ilhas ilha de São Tomense e algumas ilhas que nós chamamos de ilhotes certo? bem sobre o tema que foi proposto para que nós possamos aprofundar mais desde já que eu agradeço pelos outros que falaram antes de mim fizeram uma apresentação espetacular sobre os países da África e na verdade sobre a África em geral porque eu acredito que o problema dos contentes africanos eles são são comuns né bom suponho que são comuns porque eu não conheço todos os países da África mas o que eu pude ver inclusive o meu trabalho de final do curso de administração pública eu fiz uma análise de dados estatísticos dos países da CETALP né e por isso eu tenho um pouco de embasamento para falar sobre principalmente Angola Cabo Verde Nebsal Moçambique Brasil Timor-Leste e por aí vai bem antes eu quero falar de Santo Meio Príncipe Santo Meio Príncipe está numa fase em via de desenvolvimento um país que precisa fazer muito mesmo que é para atingir o clímax de desenvolvimento mas esse passo é muito lento apesar de Santo Meio Príncipe ter tomado independência em 1965 mas de lá para cá houve transformações né obviamente porém precisa fazer mais para que o desenvolvimento possa chegar a um nível mais alto né bem eu vou falar de forma detalhada sobre alguns aspectos né do país a economia do país é baseada através da cultura do cacau né da pesca e do turismo infelizmente com a entrada da pandemia no país no país não no mundo né e obviamente Santo Meio passou está passando por uma situação difícil quanto a economia né porque a nossa economia é da base né como eu tinha dito sobre agricultura pesca turismo que é que é o principal vimos que o turismo ele ele sofreu né um impacto muito grande com a pandemia e com isso a economia do país vacilou um pouco mas esperemos que que é que a economia do país cresça porque esse é o nosso objetivo bem eu quero falar também sobre a África no geral né porque eu muitas vezes faço uma análise dos países contínuos africanos e eu penso opa somos 54 países e nós não poderíamos tipo não poderíamos estar na situação que nós estamos hoje como é possível eu com 54 países não consigo estar no patamar mais elevado em relação aos outros países né se for comparar com outros continentes são menos países mas nós na África somos 54 países e e por que que não há esse desenvolvimento que nós tanto almejamos porque eu acredito né eu faço uma crítica sempre vou fazer isso né aos líderes mundiais líderes como eu falo eu falo dos países africanos porque acredito eu que eles precisam aproveitar dos africanos para poder desenvolver a África o colega Wilmer aqui falou da fuga de cérebro isso é óbvio nos países né muitas das vezes nós saímos dos nossos países porque nós não temos oportunidade né e oportunidades que surgem muitas das vezes são ocupados né como se diz padril na cozinha né e com isso cria um grande empecilio né no desenvolvimento tem quadros né o conteúdo africano tem intelectuais de pessoas inteligentes que não precisam de ir para outro canto e usar ou colocar em prática que ele sabe que ele entende né mas devido a falta de oportunidade faz com que há esse grande número de fugas de cérebro então quando os líderes de cada país africano começar a aproveitar do que tem no país para poder ampliar ampliar mais o que já tem com certeza é o desenvolvimento falou-se aqui de políticas públicas políticas públicas é o que mais os nossos países precisam porque políticas públicas é através dela que problemas são resolvidos porque é o que o Estado vai fazer para poder beneficiar a população em geral mas se não houver políticas públicas que venham satisfazer a necessidade do povo com certeza o Estado vai estar fragilizado e por essa razão o que nós precisamos né é reverter a história porque muito de nós quando eu falo nós eu falo especificamente para São Tomé e Príncipe porque é a realidade que eu conheço mais é onde eu nasci cresci estou fora de lá apenas cinco anos então eu tenho um pouco de embasamento para falar mais do meu país né mas a análise que eu faço que eu faço né com outros países é que precisa ter uma atenção dos líderes para com com os quadros que eles têm no país né só eu vou contar uma experiência que parece algo absurdo mas não é foi algo que aconteceu em São Tomé que havia um gerador né de energia que sofreu uma falha né foi muitos anos atrás né e acontece que um dos líderes do país que estava a governar o país ele chamou um técnico estrangeiro para resolver o problema do gerador enquanto em São Tomé tem muitos engenheiros elétricos tem muitos engenheiros que poderiam resolver o problema e quando o engenheiro estrangeiro chega no país ele só mexe em uma peça que foi algo muito simples muito simples mas o país foi gasto muito dinheiro para pagar aquele estrangeiro para consertar aquele gerador que não havia necessidade entendeu então os líderes precisam ter uma atenção para com o seu povo né então eu acredito que o país africano os países africanos tem grandes potencialidades Santo e Príncipe nós temos coisas que nós podemos pegar e transformar não precisamos depender de outros países né parece que a colonização eu sempre digo vou voltar a dizer a colonização foi tipo como aquela bomba que foi atirada na Hiroshima e Nagasaki que até hoje as pessoas nascem e tem algumas sequelas da guerra então a colonização trouxe sequelas diversas para os países africanos né que passaram por isso então nós precisamos fazer uma reforma né em tudo porque nós ainda hoje dependemos de outros países para nos ajudar em coisas que não precisam de ajuda de ninguém então quando nós começamos a colocar a parrar a depender dos outros aí sim conseguiremos chegar a um patamar que nós tanto almejamos né que é o desenvolvimento que é o bem-estar para todos né então eu acredito que essa preocupação precisa servir dos líderes porque temos exemplos de alguns países africanos que tem estado o líder em si tem estado trabalhar trabalhar para para desenvolver o país eu falo especificamente do país onde o Kwame é o presidente eu esqueci o nome se alguém aqui puder me lembrar eu agradeceria deixa pegar exatamente né então países que tem estado a desenvolver né então nós temos mecanismo né suficiente para que o continente africano desenvolva nós temos tudo né então nós precisamos fazer uma reforma né em tudo nós precisamos esparrar de depender dos outros para fazer algo que nós podemos fazer então é isso que nós precisamos então quando houver essa mudança essa transformação aí sim haverá um desenvolvimento quando houver a união realmente entre os povos africanos entre o continente africano porque eu acredito que falamos muito da união mas parece que nós não somos unidos infelizmente possivelmente somos estamos juntos porque é uma grande diferença entre estar juntos e estar unidos porque eu posso estar unido juntos com alguma pessoa né é muito fácil eu separar dela estar unido mas se eu tiver unidos assim é muito difícil é um ajudando o outro aí sim o continente africano né vai devolver então nós então nós precisamos de de reformar as coisas parar de depender de ajuda externa tudo isso porque isso nos afeta né nós ainda talvez como já tinha dito a colonização eu não sei talvez eles colocaram um carimbo assim no contente africano e nós muitas das vezes somos dependentes rogamos mas isso estamos no século 21 isso não se pode mais acontecer então nós precisamos nos libertar nós precisamos se reavivar para que nós possamos atingir o patamar que nós tanto almejamos então basicamente é isso que eu queria contribuir talvez faliu alguma coisa eu equivoquei em algumas palavras né mas é o que eu a minha análise que eu faço no dia a dia né que eu vejo então só mais um detalhe eu penso que o que nós nós não precisamos esperar o futuro muitas das vezes a gente ouve os jovens né pessoalmente jovem é são são quadros do futuro não nós precisamos começar agora porque se nós esperamos para o futuro as coisas vão estar passando e nós precisamos começar então começar agora hoje aí sim daqui ao médio ou longo prazo vamos ver aquela transformação que nós tantos almejamos atingir então muito obrigado agradeço pela atenção de todos estou aqui se houver alguma pergunta para poder contribuir nesse debate obrigado também o Alton pelas suas palavras diversos questionamentos foram feitos durante as falas dos colegas nós queríamos primeiro parabenizar todos pelas colocações eu fiz várias anotações e gostaria de questionar vocês em várias coisas eu sei que infelizmente a gente tem um tempo aí nós temos mais cerca de 20 a 30 minutos de espaço para perguntas então eu vou tentar sintetizar as coisas que me chamaram atenção e fazer as perguntas que o público também tiver apresentado então eu gostaria se possível que vocês tentassem sintetizar um pouco as falas fiquem à vontade mas tentem sintetizar para a gente tentar dentro desses 30 minutos aí amarrar as questões e nossos dois colegas que estão do outro lado lá do continente que tem fuso horário também precisam descansar um pouquinho porque lá já já está ficando tarde então a gente precisa lidar com essa questão também então não podemos perder essa sensibilidade o Jesse Mousse quer dormir hoje então daqui a pouco ele vai conseguir dormir bem a primeira apresentação do Jesse Mousse ele colocou algumas questões sobre a falta de diálogo eu acho que isso é uma coisa muito significativa a estratégia do neocolonialismo principalmente no século XIX foi afastar os povos no continente africano foi dividi-los e gerar uma aproximação quando o Alton fala aí sobre a questão de juntos é diferente e unidos foi a estratégia o Alton de separação mesmo dos povos não foi privilegiar a junção de pessoas próximas foi juntar os inimigos para que eles nunca pudessem se transformar num povo e isso talvez seja a grande dificuldade que nós temos em diversos países pelo mundo que sofreram o colonialismo o mesmo aconteceu no Brasil a gente conseguiu evoluir para alguma coisa que é chamada de o povo brasileiro mas efetivamente a gente tem também divisões internas que não chegam a ser tão graves quanto outros países do mundo porque nós aqui temos uma relativa tranquilidade que é velada que é forçada mas eu acho que o ponto central é essa questão do diálogo como é que nós Jesse se você me permite chamá-lo assim podemos pensar na agregação dos saberes tradicionais porque você falou justamente sobre essas formas diferentes do conhecimento o oficial que é muito eurocentrista e o popular tradicional que vai numa outra vertente então como é que a gente faz todo mundo dialogar você já pensou nessa possibilidade o que você sonha para gerar esse diálogo aí em Moçambique certo eu não sou não sou a favor dessa 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 ideia de olhar para as duas formas de saber como distintas não é porque quando fazemos isso estamos a supor de que os saberes em si podem ser diferentes na minha intervenção contei um pouco da experiência concreta nossa de convivência em que desvaloriza-se tudo aquilo que é conhecimento local curiosamente este conhecimento local não é apenas um conhecimento deste que vou colocar em traspas que estamos a chamar apenas tradicional não envolve também um conhecimento mesmo aquilo que poderia se considerar oficial exemplo concreto Moçambique tem 40 anos como como país não é ao longo desses 40 anos já produziu um conhecimento que poderia se considerar um conhecimento moçambicano ao longo desses 40 anos existiram técnicos de administração pública que criar desenvolveram ações atividades mas esse seu conhecimento é todo ele marginalizado então acho que para eu poder me expressar melhor ou para poder ser percebido diria o seguinte que houve essa separação histórica que o professor Gilson e o professor Elísio Macamo falaram mas para o nosso caso esta separação vai continuando cada vez mais em que aquilo que é moçambicano aquilo que é conhecimento por exemplo de moçambicanos sobre um determinado fenômeno é sempre considerado secundário mesmo que estes moçambicanos usem métodos científicos para interpretar um determinado fenômeno é esta questão que eu coloco aqui que se calhar poderia ser uma espécie de um fenômeno novo não é mas que vai se reproduzindo cada vez mais em que a experiência dos moçambicanos é sempre colocada em segundo plano Moçambique ficou independente de 75 até hoje por exemplo tem experiência por exemplo de lidar com questões de justiça não é mas mesmo assim nós por exemplo acreditamos que a justiça dos outros países funciona melhor que a nossa quer dizer pode ser que isso aconteça mas existe um conhecimento de moçambicanos um conhecimento sobre como fazer justiça que estes moçambicanos curiosamente são formados aprenderam esta ciência que nós consideramos universal mas pelo simples fato de serem moçambicanos acabam sendo acabam as suas reflexões suas ideias colocadas de lado então é este ponto que entra a minha intervenção agora como tratar disso eu acho que o professor Elísio Macamo que é que lida com questões de epistemologia pode ter uma receita mas acho que é mesmo uma questão de formação epistemológica nossa como africanos uma formação epistemológica capaz de olhar criticamente para todo tipo de saberes uma formação epistemológica que não é de importação e extrativismo de um lado porque o que acontece é assim só para dar um exemplo de como é que as teses por exemplo de mestrado de licenciatura são feitas existem umas teorias não é por exemplo uma teoria que foi construída na Alemanha nos Estados Unidos que por exemplo explica sobre como é que um fenômeno funciona então nós estudamos essa teoria interiorizamos essa teoria elaboramos um questionário ou um guião de entrevistas vamos ao campo para recolher dados para depois interpretá-los dentro dessa teoria então aquela teoria acaba funcionando como uma espécie de uma camisa de forças não é que não nos permite ver por exemplo ou analisar o fenômeno de uma forma em que a teoria que nós estamos a usar não conseguiu ver mas como disse prefiro que o professor Elísio Macamo comente porque ele trabalha com a epistemologia e tem estado a refletir sobre essas coisas mas as suas colocações já foram bastante interessantes e esclarecedoras também eu tenho uma questão também para o professor Elísio durante a sua fala o senhor falou sobre o desafio do nome da rede CT e eu achei muito interessante essa discussão porque de fato a terminologia é uma coisa complexa quando nós estamos falando de povos tradicionais nós temos centenas de etnias no Brasil de povos tradicionais de indígenas nós temos as comunidades tradicionais das mais variadas e elas representam como o senhor destacou um mato de resistência realmente de inscrição e nós acreditamos que de identidade daí nós pensamos de fato que nós temos que deixar as pessoas falar e tentamos avançar e superar a questão fenotípica porque muitas vezes no Brasil a gente vê muito isso você não pode falar sobre questão negra porque você não é negro e aí a gente esquece que nós somos mestiços nós somos um Brasil que tem a mestiçagem dentro de si então nós somos indígenas somos negros somos povos dos mais variados das mais variadas existências e aí eu pensei justamente na sua fala de olhar o presente e olhar para o passado aí me lembrei de uma citação de São Tomás de São Agostinho lá no livro de Confissões quando ele dizia que por mais que nós nos esforcemos a olhar para o futuro para o presente ou para o passado o que nós fazemos é um exercício sempre do presente então quando nós olhamos para o passado é um passado do presente e aí não dá para esquecer séculos de colonialidade de sofrimento de sangue derramado então quando a gente faz esse exercício de olhar para o passado do presente para o passado em busca da nossa própria identidade a identidade da África e eu vou mais além a identidade da humanidade né vamos pensar assim como é que a gente supera tudo isso Eliso é possível superar? Bom não sei se é possível superar mas é possível refletir sobre isso e eu agradeço essa questão que colocou porque ela me dá de novo uma oportunidade para tentar tornar mais claro o que eu queria dizer e são realmente dois aspectos aí um aspecto é o da própria terminologia né povos originários e o que eu queria destacar ao problematizar essa terminologia era simplesmente o fato de que há um elemento relacional isso isto é são povos originários de comunidades tradicionais em relação a alguma coisa porque nenhum povo nasce originário e tradicional né então tem que ser em relação a alguma coisa e essa coisa é uma história colonial essencialmente uma história colonial problemática e se a gente deixar de fora essa história colonial problemática ao falar dos povos originários das comunidades tradicionais a gente pode estar a fazer a tal negação da história que me parece importante como um dos elementos necessários a essa produção de novas narrativas né nós não podemos fazer a narrativa de novas narrativas fora da história precisamos de fazer isso dentro da história e é por isso que e esse é o segundo aspecto é por isso que é importante para mim que a gente faça esta reflexão não num movimento de passado para o presente mas num movimento de presente para o passado um pouco mesmo na esteira do que diz sobre Santo Agostinho porque trata-se disso trata-se de nós sabermos quem somos nós e que lugar é que nós ocupamos hoje e agora quem nós somos e que lugar é que nós ocupamos hoje foi fundamentalmente determinado pelo passado por um passado muito específico agora há aqui alguns problemas porque muita gente quando quando ouve este apelo ao recuo para o passado pensa imediatamente naquela coisa de que alguém está a procurar não sei recuperar a ideia de ancestralidade uma ideia muito essencializada do que foi o nosso passado mas não é disso que se trata trata-se fundamentalmente de dizer que a forma como nós nos constituímos como pessoas encerra dentro de si ensinamentos que nós precisamos recuperar para sabermos quem nós somos hoje e só para terminar para mim o grande ensinamento é que nós fomos constituídos dentro de um contexto em que se proclamavam certos valores mas ao mesmo tempo esses valores já eram traídos então isso coloca uma responsabilidade enorme sobre os nossos homens e essa responsabilidade não consiste em rejeitar esse universalismo esses valores que eram proclamados mas é fazer a apropriação deles tanto pegar esses valores e dizer eles hoje são os nossos valores porque também é uma questão de autoproteção se nós defendermos os direitos humanos se nós defendermos a liberdade se nós defendermos a igualdade oportunidade e não ser nós estaremos a criar condições para nos protegermos daqueles que gostariam pela sua força pela sua pela sua ascendente econômico e militar gostariam de nos retirar essas coisas então é uma questão também de prudência então é nesse sentido mas naturalmente a pergunta é central como é que a gente faz isso como é muito difícil a única coisa que a gente pode aspirar é realmente fazer essa reflexão não ter o medo de fazer a reflexão perfeito obrigado pela consideração eu tinha uma pergunta também sobre a questão do Kikgaard eu também gosto bastante das provocações de Kikgaard mas vai ficar para um segundo momento em outra ocasião a gente poder conversar um pouquinho sobre alguns desses elementos deixa eu fazer uma pergunta para o Justino eu fiquei muito curioso quando ele falou sobre 27 etnias são 27 etnias dentro de Guiné-Bissau que você destacou Justino como é que é o diálogo entre tanta tanta diferença como é que vocês conseguem encontrar convergências pode ligar seu áudio por favor realmente essa pergunta é muito interessante em um país pequeno agora que atingiu 2 milhões de habitantes tem 27 etnias e realmente tem alunos etnias que falam a mesma língua no país todo essas etnias possuíram 9 línguas diferentes então o que acontece o português é língua oficial o crioulo que é mistura entre o português as nossas línguas locais realmente o crioulo é mais de falar quanto o português oficial em outras línguas se fala mais nas partes nas ruas rurais e às vezes uma pessoa que não fala o crioulo que fala português em outra região se não puder falar aquela língua acaba não se entendendo é um problema muito sério e às vezes as pessoas também saem do crioulo não falo o crioulo não falo português as cidades grandes cidades tem problemas em comunicações e realmente agora que eu estou pensando acho que o governo tem que ver um jeito de ajudar muitas pessoas recusam de ir grandes cidades por questão da linguagem a língua é um caminho é um caminho de criação de possibilidade de unicidade de união mas eu fico imaginando é justamente esse diálogo entre tantas culturas e tantas possibilidades em espaços tão reduzidos e que trazem a marca do neocolonialismo com muita intensidade tanto a fala do Wilme quanto do Arthur tocaram no assunto da fuga dos cérebros e eu queria fazer uma pergunta para os dois e queria ver o que os dois falam a respeito disso essa questão que vocês falaram principalmente o Wilme quando ele disse assim tem profissões que parecem não ter futuro para os pais os pais imaginam eles olham para algumas figuras de sucesso e imaginam que aquela profissão determina o sucesso do filho ou da filha isso também acontece aqui no Brasil então durante muitas gerações você tinha que ter um filho médico um filho advogado e um filho padre porque você tinha que garantir as três instâncias uma no campo no campo do divino e duas no campo do terreno para poder garantir a sua existência mas a gente vê que já entre século XX e século XXI outras profissões se destacaram e demonstraram que o que é importante é o sujeito que está construindo a sua caminhada o seu perfil profissiográfico ele se construir enquanto cidadão enquanto pessoa que reflete que pensa que transforma que cria então como é que vocês veem essa relação tem diferença entre quem vem por exemplo para estudar aqui no Brasil e resolve ficar e quem volta ou fica lá e estuda por lá tem mais ou menos respeitabilidade por conta das pessoas lá em São Tomé e Príncipe é mais respeitado mais ouvido mais aceito Bem, eu vou tentar responder um pouco porque o Guilherme também vai dar mais bem, o que eu acredito que acontece isso é parte da oportunidade como eu tinha dito aquela expressão padrão na cozinha muitas das vezes que acontece no país infelizmente é uma triste realidade é que mesmo se eu tenha a formação superior eu sou competente para exercer alguma função ou um cargo mas se houver um colega meu ou um desconhecido ou um conhecido meu que eu tenha alguém lá numa instituição é mais fácil ele entrar naquela instituição do que eu mesmo tendo capacidade para estar então essa questão acontece devido à falta de oportunidade porque aqueles que não encontram oportunidade mesmo tentando de várias formas a forma que ele venha sair do país então saindo do país vai é mais um é mais um ser do que sair ele poderia ajudar é muito é muita coisa só que ele não vê essa oportunidade por isso ele sai procurar oportunidade e eu descanto talvez ele consiga com menos menos obstáculos então eu penso que o grande fator é a falta de oportunidade eu penso que o Wilmer tem mais objeto de oportunidade bom referente a isso não que seja uma uma crítica mas é de fato o que acontece em São a realidade que está presente já há algum tempo em São eu lembro que antes de vir fazer o mestrado alguém me disse que não necessário fazer o mestrado se quando eu vou concorrer para o emprego o que as pessoas vão ver primeiramente é o meu sobrenome de onde é os meus familiares de onde vem ou quem são os meus familiares mesmo eu fazendo mestrado fazendo doutorado e o PHD e por aí vai o que prevalece como o outro disse é o padrão na cozinha eu tenho um tio que é de tal instituição ele faz isso aquilo então quando os documentos por exemplo entram quem é tem o certo muito em Santo Meio Príncipe não é uma crítica mas é algo que realmente está presente e por isso muitos optam por sair do país porque alguém que é qualificado acaba perdendo a vaga para quem não é qualificado em detrimento disso de patrinho na cozinha de familiares que auxiliam e isso e aquilo a conta que está vendo o livro no caso eu falei disso quando lembrei quando o colega Jesse Moussa falou eu lembrei eu sempre gostei eu sempre quis ser escritor eu sempre quis dedicar na área da literatura escrever livros e por aí vai e quando eu estava no processo de vida para ir para um lado meu pai disse não você não pode fazer certo curso porque há isso isso e aquilo e foi ele que escolheu o curso para mim o curso de administração pública foi ele que escolheu o curso para mim não que eu estivesse criticando o meu pai mas é de fato que acontece muito acredito eu acontece muito em Santo Ben por isso que ele escolheu o curso para mim escolheu o curso de administração pública e sim eu de fato sou grato por ele ter escolhido o curso eu no início não sabia o que era o que era o curso fui pegando gosto pela coisa como se diz por aí na gíria fui pegando gosto pela coisa e acabei gostando mas o que eu gostei era mesmo de fato o sonho mesmo era seguir no ramo da literatura escrever livros mas sim é uma crítica que eu faço mas realmente está presente está presente no país e sim de fato quem é advogado quem é editor engenheiro por aí vai que tem maior visibilidade visibilidade no país o resto não é que o resto não tenha visibilidade mas as outras os outros profissionais têm digamos maior visibilidade em relação a por exemplo quem é mesmo até um professor no país até estava vendo uma uma reportagem uns tempos atrás referente a Angela Merkel que é a chanceler alemã ela dizia que os demais profissionais não podem debater com os professores porque de fato são estes que ensinam por exemplo um médico para ele ser médico ele tem que antes ter o auxílio do professor ou seja tudo que ele aprendeu quem ensinou é foi é um professor foi um professor que passou todo o conhecimento pelo conhecimento que parece o maior contexto contra certas porções têm maior privilégio em relação a em relação aos demais Obrigado Vilmi temos uma pergunta que eu gostaria de abrir para todos né a Carla que está nos acompanhando ela diz o seguinte alguns de vocês estão no Brasil e eu gostaria de incluir aqui os que não estão no Brasil mas que lutam falar sobre o Brasil e a situação no Brasil né então estão realizando as atividades em solo brasileiro diante disso como é que vocês compreendem o enfraquecimento da ciência no Brasil a gente está vivendo aí uma geração uma situação de enfraquecimento como é que vocês veem toda essa situação fiquem à vontade podem ligar o microfone então eu já estou aqui há alguns anos no Brasil cheguei em 2012 então eu cheguei menos de uma semana já comecei a estudar a documentação acho que eu ia ser no Brasil incentivo a muitos estudantes se agir e fica estudantes tendo passe de graça no ônibus para a faculdade e às vezes em todas as cidades e às vezes auxílios de estudantes que têm dificuldade também há várias para estudantes para quem lutar em estatutos federais porque eu fiz alguns cursos que abrem as salas e acabam as turmas e acabam fechando o fato de estudar nesse caso por exemplo eu já vi matemática e física então eu acho que o Brasil está entrando bastante no termo em si e últimos anos acompanhamento através de notícias alguns cortes de verbas pesquisadores mestrados douturados perderam a bolsa e eles às vezes tentam desistir de fazer pesquisas científicas trazer dados para a sociedade eu acho que eu acho que eu faço também obrigado obrigado Justino fiquem à vontade quem quiser fazer uso da palavra pode fazer uso da palavra como é que vocês enxergam a situação aí da ciência brasileira bom eu posso dizer alguma coisa sobre isso porque tenho estado a trabalhar com colegas brasileiros já há praticamente 20 anos de fato quando eu comecei a trabalhar com os colegas brasileiros um ambiente era outro era um ambiente de muita muita energia positiva de muito investimento na ciência e foi um momento que projetou o Brasil eu falo sobretudo das ciências sociais das humanidades que projetou o Brasil e abriu muito espaço para que o trabalho que é feito no Brasil fosse conhecido em outros pontos do mundo sobretudo em África e o momento que se lida agora é um momento muito difícil está mais do que claro viu a interpretação que faço disso é que não se trata necessariamente de um projeto político dessa força política brasileira para comprometer a ciência no Brasil eu acho que aquilo faz parte do movimento internacional um movimento global anti-política anti-civilização anti- vamos dizer anti-justiça então nós vimos por exemplo a maneira como os Estados Unidos foram tomados de ação pelo Trump nós vemos algumas dessas manifestações na Grã-Bretanha então um pouco por todo lado há um ambiente anti-intelectual e o Brasil do governo federal atual encaixa perfeitamente nesse ambiente anti-telectual e é muito confronto é muito triste ver a destruição de um projeto tão lindo que foi há 20 anos ver a destruição desse projeto hoje no Brasil mas uma coisa que apesar de tudo é interessante notar é que esse projeto criou bases muito sólidas então há uma massa intelectual no Brasil que não se verga nós estamos agora a fazer este encontro ainda aqui virtualmente isso é uma manifestação da resiliência dos acadêmicos brasileiros isso não vai não vai desaparecer a verdade que vão ter menos dinheiro para fazer ciência mas essa vontade não vai desaparecer esse espírito de saberem que é possível que quando tiveram oportunidade puderam produzir eu acho que isso aí é o mais importante Obrigado Elísio se quiserem outros quiserem fazer uso da palavra fiquem tranquilos caso não desejem explicar ou falar sobre essa questão específica nós já estamos caminhando para o finalzinho do nosso encontro vocês podem já falar suas últimas palavras se despedirem dos colegas que estão conectados aqui conosco e deixar sua mensagem aí se acharem necessário se quiserem fiquem à vontade está certo bem esta questão do desinvestimento na ciência e particularmente nas humanidades é uma questão global como disse o professor Elísio Macamo e nós aqui do nosso lado onde o próprio investimento na ciência enquanto nunca chegou a ter expressividade ele vai se manifestando ainda mais então há cada vez mais vozes a atender e encorrar um debate para um único lado para pensar por exemplo a ideia de universidade como instituto politécnico e não como universidade onde debate-se saberes universais no seu todo e para nós por exemplo que trabalhamos na área das humanidades das artes literatura publicação sentimos mais isso e acho que esta questão não é só brasileira e nós sentimos mas vamos continuar a trabalhar aliás o que estamos a fazer é sempre este trabalho de resistência resiliência e mostrar que nós estamos aqui para produzir e vamos continuar a produzir independentemente das das políticas independentemente das dificuldades financeiras e que haverá espaço para que o nosso trabalho continue eu pessoalmente quero acreditar assim e agradecer por esta oportunidade de estar neste evento aprendi muito foi um bom evento e gostava de poder ter outras oportunidades foi um prazer estar aqui neste evento obrigado obrigado muito com vocês e eu espero que possa seja mais oportunidade para poder compartilhar conhecimentos que é importante e necessário então muito obrigado pelo convite e eu estou à disposição atualmente de me chamarem obrigado eu também gostaria de agradecer pela oportunidade agradecer ao professor Gisão pelo convite a presença dos demais colegas o professor Elísio o Desmus e os demais colegas também o álcool da trindade o gestino foi um momento muito bom e enriquecedor eu gostaria de que essas palavras de tudo que foi dito aí não fique tão somente aqui que a gente possa fazer uso das das promoções de cada um aí e sei lá tentar fazer alguma coisa de concreto não só deixar assim um papel ou seja apenas um um debate mas que a gente possa fazer uso dessas mesmas palavras e tentar buscar algum resultado fazer alguma coisa transformar determinadas palavras em algumas ações de concreto esse é no caso o meu o meu desejo é isso obrigado obrigado Guilme Justino suas palavras obrigado agradeço todos o professor Wilson a gente conhece aqui acho que se Deus quiser vai voltar no marco a gente vai começar a encontrar o professor feliz com a oportunidade de conhecer acho que dia deus vai ajudar para procurar aprender mais com você José Rússio obrigado alguém também que atuou bastante na área a sua experiência o seu trabalho que você está desenvolvendo junto com a oportunidade parabéns e os colegas também e o Valde como vocês falaram sempre a gente tem que cumprir a água já parece oportunidade não esperava não é? Obrigado todos obrigado Obrigado Justino nós agradecemos bastante a você que nos acompanhou durante essas pouco mais de duas horas estamos chegando a duas horas e seis sete minutos de atividade foi bastante tempo conversamos levantamos muitos questionamentos ouvimos aqui o professor Géssimos Cacinda lá de Moçambique o professor Elísio Macamo de Moçambique que está na Universidade de Basileia na Suíça ouvimos os mestrandos Vilmi Dias e Justino Mendes que estão aqui no Brasil no mestrado Profinite na área de inovação tecnológica e o administrador público o Alton da Trindade já administrador já graduado parabéns com olhares diferentes sobre o continente africano sobre esse sonho que a gente tem de conhecer de entender melhor as nossas raízes então eu reforço o que o Vilmi colocou há pouco nós queremos aqui na Rede CT que efetivamente aquilo que nós estamos debatendo aqui ele ultrapasse o espaço virtual e possa permear durante muito tempo aí o conhecimento que nós desenvolvemos junto às nossas instituições aos nossos orientandos e às comunidades tradicionais que nós damos suporte nos vários colegas que estão dentro da Rede CT é uma rede jovem temos poucos anos de existência mas já ultrapassamos aí 200 colegas espalhados pelo Brasil e em outros locais da América Latina também então e de África então é um espaço que está sempre aberto e nós convidamos vocês a conhecerem e se desejarem agregar-se também dar a contribuição do pensamento de vocês e nos fazer refletir sobre questões que ainda não refletimos então nós agradecemos muitíssimo o bate-papo que tivemos aqui as perguntas os questionamentos e já convidamos vocês para outros momentos então esperamos aí ter uma parceria muito profícua e bem ampla de possibilidade de pensar e debater nós agradecemos a todos desejamos um excelente evento nosso evento científico ainda não acabou nós vamos ter agora na sequência agora às 17 horas duas outras mesas que vão discutir temas muito interessantes sobre questões indígenas então se você desejar continue no canal da UFT continue aprendendo e se possível compartilhe com outros colegas para que eles possam também entender e compreender a importância do conhecimento nesse tempo tão complexo que nós vivemos desejamos saúde a todos cuidado e nos encontramos em outro momento até mais foi um prazer tê-los aqui tê-los aqui